Um homem foi detido esta tarde em Espanha depois de ter baleado três ex-colegas de trabalho e um polícia. Na sequência da detenção, houve uma troca de tires com as autoridades e o suspeito foi transportado para o hospital. Esteve barricado várias horas numa casa de campo abandonada, depois de, esta manhã, ter ferido três ex-colegas de trabalho a tiro. O suspeito, de 45 anos e nacionalidade romena, foi detido durante a tarde pelas autoridades na região de Tarragona, em Espanha. O detido é segurança de profissão e meteu-se em fuga depois de abrir fogo numa empresa de segurança, onde já trabalhou. Entre os feridos está o gerente da empresa, que ficou em estado crítico. A fuga obrigou as autoridades a criar um perímetro de segurança por ser a tarde de alguém considerado perigoso. Fontes policiais citadas pela imprensa espanhola indicam que, durante a fuga, foi interceptado pelas autoridades numa estrada nacional e acabou ainda por ferir um agente. Depois de neutralizado e na sequência de uma troca de tiros com as autoridades, o suspeito acabou por ficar ferido e foi transportado de helicóptero para o hospital. O homem estaria na posse de várias armas e teria vestido um colete à prova de bala. Devido à profissão como vigilante, o suspeito tinha experiência com armas. Antes do ataque levado a cabo esta manhã, o detido enviou uma mensagem aos ex-colegas da empresa a desejar-lhes boas festas, com insultos e acusações de que eram racistas.